Então vamos lá, aqui basta você fazer um if, pega o nome do campo que você acabou de definir para a variável aqui no config e verifica se ela é igual a sim, porque ele só vai entrar aqui fazendo esse envio se ela for igual a sim. Prontinho, então se aquela variável não receber sim, ele não faz este envio. É isso, quanto ao envio de e-mail, por enquanto está concluído, vão existir outros em outros momentos aqui dentro do projeto que vão ser necessários também, está sendo alertado aí ao administrador. Já até existe, se você olhar aqui, aquele que faz o cadastro, que é o cadastro.php ou não, não, não fiz não. Poderia também alertar que um novo aluno foi cadastrado, eu achei que eu tinha feito essa informação aqui sim, que era o e-mail de cadastro, mas pelo jeito eu não fiz não. Mas se você quiser, pode alertar também a cada cadastro que tiver do aluno, que o administrador receba essa informação. Mas eu vou tratar depois mais para frente a gestão de e-mail, porque nós vamos ter que fazer o e-mail marketing ali no painel do administrador. Aí eu venho então pegando tudo que faltar de e-mail e faço numa coisa só. Próximo problema que está dando aqui no servidor de hospedagem, é esse aqui. Quando nós abrimos a página de pagamento do curso, o botão do Mercado Pago some. E por que esse botão do Mercado Pago some? Eu identifiquei, eu não mexi em nada ainda, porque eu sempre deixo para corrigir em aula, né? Mas é claro que eu tenho que olhar antes, já identificar alguma coisa aqui, como foi a questão do e-mail do usuário que não estava chegando. Aqui o problema é o seguinte, abre o arquivo curso.php, aqui em curso.php, aliás, perdão, não é curso.php. É aqui em cima, nós temos o script e eu cheguei a fazer ele em pagamentos, aqui tem boleto do Mercado Pago. É aqui em cima, na verdade, é na mesma pasta dos cursos. É na mesma pasta dos cursos. Por que? Aquele botão é chamado por esse listar btn aqui. E qual é o problema que acontece? Ele não pega a seção do usuário, ele não pega isso aqui, esse session start, quando nós efetuamos aqui o projeto no servidor. Então, ele não está conseguindo buscar essa seção, muito provavelmente porque esse arquivo está sendo chamado viajax. Então, ele não está pegando essa seção, acredito eu, que no meu servidor por isso. Talvez um de vocês esteja normal, então vale aí para quem já hospedou testar isso aí. Aqui, nós vamos fazer o seguinte, na hora que se ele não pega a seção, ele não consegue achar o aluno, tá? Porque não tem o ID do aluno. Então, eu vou ter que passar esse ID do aluno via post, conforme eu passei esse outro aqui, que é o nome e o ID do curso. Ah, mas e aí, como que eu faço isso aqui então? Então, vamos lá, na página curso.php, aqui embaixo nós temos a chamada desse listar botão MP, tá vendo? E aqui eu passo duas variáveis, que é o ID e o nome também. Mas agora eu vou passar uma terceira, que é o var aluno. E o var aluno, ele vai receber a variável ID, até eu colocar assim, ID do aluno, pronto. Mas como eu vou conseguir aqui, e aqui eu tenho que passar ela também, tá? Porque aqui eu só declarei e aqui de fato é onde eu passo. Como eu vou conseguir esse ID do aluno? Ah, é da mesma forma que eu consegui aqui, ó. Se aqui não tá dando certo, com esse session start aqui, eu dou um ctrl x. Deixa eu só deixar aqui aí de aluno, né? Porque aqui ele vai receber um post e não mais dessa forma. Então, você pode colocar um post aluno, pronto. Aluno, ok. E agora eu pego o session start, tiro ele daqui. Venho aqui na página do curso acima, depois eu tenho que fazer o mesmo no pacote. Ele já até tá aqui, tá vendo? E aqui ele tá pegando quem? A URL só. E um pouco mais pra baixo ele tá verificando o nível. Tá? Eu faço assim. Eu crio o ID do aluno que recebe o ID. Aí agora eu consigo passar ele via post. Vamos ver, né? Se realmente, de fato, eu estou conseguindo e isso vai funcionar. Então, eu vou arrastar a pasta curso pra cá pra poder mudar aquele arquivo novamente ali. Deixa eu ver aqui com quem eu tô logado. Não, eu tô logado com o aluno. Vou atualizar. Ok. Vou clicar aqui pra ele efetuar novamente. Ainda assim, ele não deu. Então, eu vou começar a ver se ele está recebendo ou não esse ID agora. Então, eu vou começar a ver se ele está recebendo ou não esse ID.